A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É por causa... querer. Não, porque quando eu quero... quero muito. Nunca vou aqui, na ilha. Hotel, hotel, pronto. Vai trabalhando. Mas a Ana... a Ana que é mais difícil. Por dentro eu não a percebo. É que nada a satisfaz. Depois falta um par de nomes. Vocês parece que todos querem sair daqui da ilha. Parece que não há vida cá. É tudo lá fora. Sei como assim os poucos, sempre vão ser poucos. É algo a correr para algo. Já não sei o que é que eu te fazer com vocês. Agora já há rumeiros com pele de menina? Mas quem é que está presa aqui? Tu estás presa? Queres-te ir embora da ilha? Queres? Vai! E vou! Desapega-te! A porta da rua é servente e é da casa! Tu é pronto, amigo. Tenho brava, voitura me para te olvidarás. Junto a de uma estação, eu glora le esc nào que um ninho. Por quêtes, por quetes? Por quetes, por quetes... Por quetes, por quetes? Por quetes de vas? Ahnona mica. No mecança. E dei apanches o de出o. Okeytes, quemache-te? Legenda Adriana Zanotto